Música É aquela que está ali no fundo? É essa ali? É essa aqui? É. Ele está sentado ali na sala aqui, sim. O vó está aqui. O vó está aqui. Vamos ver. Pergunta a ele se eu posso entrar filmando aí, o moço. O vó, o moço pode entrar filmando aqui? Vem cá. Com licença. Ok. Ô, seu vóvá. Ô, o senhor está descansando? É. Eu posso voltar mais tarde, outra hora? Com licença. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. É, eu vim conversar um pouquinho com o senhor. Tá bom. É. Mas então, o senhor quer conversar agora ou o senhor está descansando? Se quiser sentar, eu sento. Não, o senhor não precisa sentar não. Eu quero saber se o senhor quer conversar. O senhor estava dormindo aí? Não estava dormindo não. Estava não? Está não. Eu vou pedir para baixar um pouquinho a TV, que o senhor fala baixinho, né? É. Pode baixar a TV? Pode. Com licença, então. Não vai. Vou lá baixar. Não vai. Ô, seu Valdemar, não precisa sentar não. O senhor pode ficar aí deitado mesmo. O senhor Valdemar, eu estava conversando com o seu irmão, o senhor Geraldo, né? E fui lá conversando com os seus filhos. Agora ele estava limpando o coco. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, como que era a sua vida aqui, como é que o senhor chegou aqui. Como que é o nome inteiro do senhor? Meu nome é Oswaldo Laje da Conceição. E o senhor nasceu que data? Eu nasci em 1929. 29? 29. Então o senhor está com 90 anos? 90 anos. Nossa. Completei agora no dia 7 de junho. 7 de junho. 7 de junho. Aham. Completei 90 anos. E o senhor nasceu em que lugar, seu Valdemar? Em Mutari. Mutari? Mutari, para lá da Coroa Vervelha. Ah, o senhor nasceu lá para cima. Foi. Na praia. E como é que o senhor veio parar para o lado de cá? A gente, quem tem pé tem que andar, né? Tem que ir em pé, quem tem que andar, né? É, tem que andar. Parece que o pai vendeu lá e comprou aqui, foi isso? Papai comprou, vendeu lá e comprou aqui. E o senhor tinha que idade quando veio para cá? O senhor lembra mais ou menos? Não, eu lembro não. Eu estava novo, eu estava de uns 17 para, de uns 18 para 17 anos. 17 para 18 anos. Eu estava novo. E lá, o que que fazia lá em Mutari? O que que era? Lá, nós fazia um bocado de coisa. Tirava piaçaba, tinha coco, tinha tudo lá. A piaçaba vendia? Vendia. Era vendido? A piaçaba era ver que ouro. É, era caro? Era, mas era caro e todo mundo comprava. Era em Cabralha, era caro em Fortiguro, todo mundo comprava piaçaba, não tinha canto. Mas eles usavam para cobrir casa, é isso? Não. Usava para cobrir casa do bagaço, da palha da piaçaba. Ah, tá, a piaçaba mesmo era para vassoura. A piaçaba era para vassoura, era para polvo. Polvo, é? É, lá fazia polvo, fazia borracha, fazia tudo. Olha só. É. Mas o senhor chegou a ver usar essas coisas para polvo, para borracha? Para borracha eu não cheguei a usar não, não cheguei a ver não. Mas muita gente lá, tinha uns gringos em Fortiguro que fazia até borracha na piaçaba. Fazia borracha. O povo dizia que o gringo não fazia borracha, ele fazia. Aí ele foi lá na casa dele, que é o escritor, foi uma latinha, fez uma latinha de essa bicha que engraxa sapato. Eu sei. Aí mandou enrolar o cabelo na piaçaba. Enrola aí, enrola aí. Enrolou o cabelo na piaçaba e botou dentro da borracha, daquela banha, aquela graxa. Sei, a graxa. Feito uma graxa de engraxar sapato. Aí levou ali não sei quantos minutos, aí ele dizia, pega aí, pega na ponta aí. Pegou na ponta e puxou, puxa pra lá, puxa pra lá. E puxou, puxou, fez borracha. Aí o exercidor disse que não faz borracha. Olha só. E fez borracha na piaçaba. E o senhor sabe por que que saiu de lá de mutaria? Por que que vieram pra cá? Nós íamos porque o papai vendeu lá, né? Vendeu pra doutora Ventino. Ele era advogado e era um homem branco, um alemão. Aí nós íamos pra aqui. Tá. Aqui, viu, lá tinha o finado do Nico, trouxe nós aqui. Tinha um morador aqui, pô, Dom Juvinão, comprou. Nós compremos. Aham. O papai comprou aqui. E daqui de lá nós mudamos lá pro projeto. O projeto mudamos pra aqui. Uhum. O senhor quer falar com ele? Não. Não? Não. É filha? É filha. Prazer, Chico. Ô, seu Vavá, e lá além da piaçaba, o que que vocês faziam lá em Mutari? Em Mutari nós plantava mandioca, plantava tudo que nós plantava. Mandioca era tudo que tinha de planta nós plantava lá. Mas era pra comer ou era pra vender só? Era pra comer, pra vender, plantava uma xixi, plantava tudo que era cereal lá nós plantava. E vendia ali no mercado lá ou vendia? Vendia não, vendia em Cabralha. Ah, obrigado. Era. Levava pra Cabralha lá e vendia. Espera, mas por quê? Que bom, agora ele ficou mais confortável, né? E vocês levavam como pra vender isso? Levavam nos animais. Era jegue? Era cavalo, era burro. Nós levávamos pra Cabralha e vendia lá. Uhum. Levavam nos caçoar? É, nos caçoar. E vocês, tinha energia elétrica naquele tempo lá? Não, lá não tinha nada não. Não? Não. A casa era que jeito? A casa era de telha, era de tápia. De tápia? Era. O chão era de terra? Era de terra. Terra. Era. As camas de vocês, que jeito era? A cama era de pau. De pau? Era. Chamava tarimba, não era? Era tarimba, era de pau. Fazia, de todo jeito eu fazia. Aham. E aí botava uma esteira assim em cima pra dormir? Botava uma esteira e dormia. De taboa a esteira? É, taboa. De talo de banana. Ah, de talo de banana. Fazia esteira de talo de banana, né? Tá certo. E a roupa de vocês, se eu lembro como que era? A roupa era da que nós vestes. Era igual assim? Era igual, era. Mas a mãe não fazia roupa? Não, a mamãe não fazia não. Vocês comprava então? Eu comprava. Aham. Vocês tinham rádio quando era criança ou não tinha? Era, rádio tinha. Dentro de casa? Dentro de casa. Rádio Apilha? Era, Rádio Apilha. O senhor lembra o que que escutava no rádio, não? Escutava tudo quanto era música. Que botava, escutava. Era música? Era música. Mas era só a noite ou era o dia inteiro? Era de noite, dia, dia, qualquer hora que ligava. Qualquer hora tinha rádio, né? Então, o seu Vavá, quantos irmãos vocês eram? Nós era doze irmãos. Doze? Era doze. As mulheres ajudavam a mãe e os homens ajudavam o pai? Era. Era assim? Era assim. Era separado? Era. E o senhor, o senhor lembra qual foi o primeiro trabalho que o senhor fez? Ajudar o pai? Não, eu não lembro. Eu me lembro que eu plantava mandioca, nós roçava, queimava, plantava mandioca, plantava aí, plantava machiste, plantava aqui, plantava de tudo, lá de cereais nós plantava. Sei. É. E o senhor lembra o que que comia, assim, por exemplo, no café da manhã? O que que era comida? Nós comia, o que dava pra comer era peixe, era carne, tudo nós comia. No café da manhã? É. Ah, é? É, nós não tinha desculpado nada, não. Sei. O que Deus dava nós comia. Mas pão não tinha, não, né? Tinha. Vocês comiam pão? Em Cabralha, a gente comia. Em Cabralha tinha a pazaria, tinha tudo. Mas assim, o pão não era todo dia que tinha, não, né? Não, só tinha quando ia em Cabralha que comprava. Aí comprava. Era. E trazia pra dentro de casa que ela comia. Entendi. E assim, o arroz, tinha arroz? Tinha, mas comprava em Cabralha. Comprava também, né? Tinha arroz, tinha feijão, tudo, mas comprava. Macarrão? Macarrão. Comprava também? Comprava, era. Tá certo. A gordura que usava, o que era? Era óleo. Já comprava óleo? Já comprava óleo. Não era gordura de porco? Era óleo e gordura de porco. Tinha os dois? Era. Era óleo e gordura de porco, nós criava porco. Criava porco. É, criava. E o sal, vocês usavam sal? Usava, o sal era sal grosso. Usava sal grosso. Sal grosso, era. Comprava de saca. Sei, comprava de saca. Era. Vocês usavam pra salgar a carne também, pra secar, não? Era, pra salgar a carne, era peixe, era tudo. E sapato, vocês tinham sapato, seu babá? Tinha sapato. Tinha sapato. Comprava sapato em Cabralha e Porto, comprava tudo. Mas de criança o senhor usava sapato ou era descalço? É, não, desde criança que nós usávamos. Usava sapato. É, usava sapato. Então a família de vocês era bem de vida, então, né? É, a nossa família não era rica, mas graças a Deus nós tínhamos coragem de trabalhar, trabalhava e vendia, adquiria o dinheiro e comprava. E quando chegou aqui, seu babá, vocês encontraram o que? Que jeito que estava a terra aqui? Aqui, a terra aqui era mata. Aqui era mata de trancoso até aqui, era mata. Mata, mas e tinha trilha ou tinha estrada já? Não, a estrada era uma estradinha pedestre. Pedestres só? É, pedestres. Depois foi que fez a rodagem aí, foi que pintou os madeireiros aí, sentou a serraria aqui em cima, serraria lá de Linhares, de Joab, e nós, aí foi que fez essa rodagem aí. Os madeireiros foi que fez essa rodagem. Ah, eles é que fizeram? Foi, o madeireiro. E assim, mas o pai chegou, tinha mata no pedaço que ele comprou, né? Tinha. O que que ele fez, ele derrubou? Derrubou tudo, aqui era só mata. Aqui era cada um pauzão esquisito, tudo mata. Aham. É. Mas então, ele chegou e como é que ele, vamos dizer, como é que ele comia? Se tinha mata, ele... Ah, tinha mata, tinha caça com fartura. Então vocês caçavam? Caçavam, matavam, caçavam. Pescavam também? Pescavam, peixes, mas nesse rio aí era fartura. Aham. Era. O seu irmão falou mesmo? É, peixe aí era fartura com fartura mesmo. Tudo que era peixe. Era roubado, era vou roubar, corro, era tudo. Tudo que era peixe. Então, mas logo que vocês chegaram, já tinha alguma casa pra vocês morarem ou vocês tiveram que fazer? Nós fizemos. Tinha uma casinha, mas a casinha era ruim. Muito ruim. Muito ruim. Fazia umas emendas aqui, outra ali, outra lá. Fazia comprida, mas era uma emenda fraca. Não aguentava. Depois nós cerramos madeira, tiramos talvilha e fizemos casa de talvilha. Mas essa casa foi feita rápido assim, logo que chegaram ou não? Foi. Depois que nós fizemos, cerramos talva, madeira, as tonas, pokemos as talvilhas e fizemos a casa. Tá certo. E o senhor foi na escola? Não, eu fui na escola, mas não cheguei a aturar dias não. Pouco a pouco, dia, papai saiu de lá de Butari, nós íamos embora, saiu e me tirou da escola. Cheguei aqui, daí não aprendemos mais nada. Mas o senhor queria ter ido na escola, se tivesse possibilidade? Ave Maria, eu tinha vontade de aprender danada, mas Deus não quis que eu aprendesse. Mas o senhor sabe assinar, o senhor sabe... Não, não sei assinar. Nem assinar? Não, não. Mas as contas o senhor faz, né, na cabeça? É, na cabeça eu faço. Mas então, se o senhor tivesse aprendido, o senhor queria ter sido outra coisa? Ave Maria, eu queria ser gente boa. Oi, boa tarde. A senhora é esposa? Sou, como é o senhor? Tudo bem, posso filmar a senhora? Pode. Dona Raimunda? Eu estou aqui entrevistando o seu esposo. É? Depois, se a senhora quiser, a gente conversa um pouquinho também. Ele está contando como é que foi que chegou aqui. É, é isso mesmo. Tá bom. Então, o senhor Vavai, eu estava perguntando para o senhor, se o senhor tivesse estudado, o que o senhor queria ter sido? Eu queria ser um advogado, um professor, eu queria ser gente que soubesse a lei. E hoje, assim, o senhor teve um derrame, não foi? Foi. Aí o senhor ficou com o lado paralisado? O lado aqui está tudo paralítico. Os dedos tudo engrenhado, não esquece os dedos de nada. Faz quantos anos isso? Isso hoje já tem uns 8 para 10 anos, né, Raimunda? 8 para 10 anos? É. Tem quase uns 10 anos já. E aí o senhor fica na cama? Na cama. Tem uma cadeira de roda para o senhor? Não, ando. Ando assim, a gente carregando ele. Carregando, né? Segura do lado, aí ele vai. Tá certo. Então, o senhor Vavai, depois que o senhor ficou assim acamado, né, o que que isso mudou na sua vida? O senhor passou a viver diferente, né? Dependendo dos outros, né? É, dependendo dos outros. É como se diz, vivo de favor. Não vivo de favor porque tem meus filhos, tem minha mulher. Que aí eu não vivo de favor, né, porque tem meu povo. Mas pode dizer que eu vivo de favor. Mas o senhor teve esse derrame, foi com algum acidente? Ou foi natural, né? Não, passou do ar. Isso é uma mulher infame, né? Passa do ar. Eu detegou, quando eu levantei, foi uma banda toda dormente. Estava dormente. Tudo dormente. Eu tenho um primo post-seguro, do mesmo jeito que passou nele, passou em mim também. Sim. Esteve aqui, veio cá me ver. Isso é meu primo. É primo legítimo. Filho de post-seguro. Chama Jame. Aí, eu vim aqui lhe ver. Aí, sem tempo, eu peguei a conversar. Eu detei bom meu primo. Quando eu levantei, a mão era toda dormente. Mão, perna, tudo. Mas ele não passou que desse pra ele riar, não, né? Ele ficou andando. Tá certo. Ele tá andando, ele mora em Porto Seguro. Dez rio ele. Ele anda tudo. Então, na época que vocês chegaram aqui, nesse pedaço aqui, não tinha médico aqui, nada, né? Ah, tinha um médicozinho aí, mas era um médicozinho. Mas era médico mesmo? Era médico. Mas eles atendiam aonde? Que lugar? Era farmacêutico, né? Farmacêutico. Farmacêutico. Tinha um farmacêutico em Porto Seguro, chamado Arjuvino Vieira. Esse, não é nem todo médico, sabia o que ele sabia. Se eu ia passar, ele sentia uma coisa aqui, ia lá na casa dele, fazer uma consulta com ele. Se ele dissesse, passe, leve esse remédio que ele fica bom. Com Deus, antes de onde ele ficava bom. Ficava. É a melhor do que esse doutor que está existindo hoje. O homem sabia, era sabido. E o benzedor? Tinha benzedor aqui? Gente que benzia, fazia oração. Ah, de primeira tinha. Tinha? Aí tinha. Ficava fazendo oração, rezando. Sei. É. Mas hoje... Mas vocês iam em benzedor? Eu nunca fui. A senhora nunca foi? Não. E o senhor, seu Vavado, nunca foi também? Não, eu também ia, mas escutava, mas saía logo. Então o senhor não acredita muito, não, né? Não. Não. Não acredito. Não tem uma parte que eu acredito. Mas tem outra, o senhor não acredito, não. Qual a parte que o senhor acredita, então? Qual que é? É. É a parte que fala o nome de Deus, aí eu acredito, né? Certo. Porque Deus é o maior do mundo. É Deus. Mas tem outros que falam bem e outros falam mal. Nem todos falam bem, né? Tá certo. Ô, seu Vavado, as coisas eram muito diferentes no tempo que vocês chegaram aqui, né? Era. Praticamente não tinha vizinho, era outra... Não, vizinho tinha aí, mas não era pertinho do outro. Era mais longe, né? Era mais longe. Então, mas a minha pergunta é assim. Dos tempos de antes e dos tempos de agora, qual que tá melhor? Qual que é melhor? Queria que agora tá até melhor do que ele primeiro. Porque tem a rodagem, abro tudo, tem vizinho aí pra todo lado, aí tá bem. Transporte... O senhor acha que tá melhor agora, né? É, mas tá melhor. Tem transporte, a hora que a gente quer. Quer dizer que a vida tá mais fácil? É, tá mais fácil. E de primeiro só tinha o estilo de pouco. Lama, era do campo até aqui, era lama, só tinha aqueles degraus. Era caindo, levantando, caindo, levantando. A estrada ruim, e agora melhorou a estrada, tá bom. Depois desses voos que o Centro Acerraria aí, melhorou por cento por cento. E como é que o senhor conheceu a dona Raimunda? Como é que foi? Eu era bem arteiro. Eu cheguei aqui, fui lá passear, conheci ela. Porque eu morava lá em Mutariz. Meus irmãos, tudo morava, tudo pra lá. Ah, e ela morava pra cá? Ela morava lá em cima, perto da Itadela. Então o senhor conheceu ela antes de o pai mudar pra cá? É. Aham. O senhor veio em alguma festa, alguma coisa? Foi? Alguma festa. Nossa, mas é longe pra vir aqui, né? Ave Maria, é longe. Não, mas a gente já morava aqui. Eles mudaram pra aqui, né? Ah, tá. De lá, de Porto, que eles moravam pra lá e eles mudaram pra aqui. Ah, bom. Eles moravam aqui em cima, tinha uma fazenda aí, tinha café, tinha de tudo, tinha coqueiro, tinha café, tinha tudo. É a família de dona Raimunda? É. É um velho trabalhador, era pequenininho, mas era trabalhador. É mesmo que meu pai, meu pai era pequenininho também, mas era trabalhador. Trabalhador. Era. Mas e aí, teve que pedir pro pai dela, como que foi? Foi, eu pedi pro pai dela, me casei. Aham. Me casei, eu tô com 50 anos, 52 anos de casamento. Eu casei no dia, quer aí, eu casei no dia 18 de agosto de 1950. 60. 60? 60. 60 não, nós casei em 59. 59. 59. Você tá mais lembrando que eu. Nós casei em 59. Então, tá, então, há 60 anos de casado? É, casei no dia 18 de agosto. E como é que foi? Teve festa? Não, uma festa, um bailezinho, nós fizemos. Baile? Teve comida? Comida, teve muita. Ganharam presente? Ganhamos presentezinho. Mas... Mas ganhamos. Aham. E vocês foram morar onde? Aqui mesmo. Tá, mas assim, continuam morando na casa do seu pai? Foi na casa do meu pai. Não foi pra uma casa sua? Não. Não? Não. Nem na casa do sogro, nem no meu pai. Vi pra casa do meu pai. Uhum. Mas e vocês moravam na casa do pai e até continuaram fazendo o mesmo trabalho que você tava fazendo? É, no meu trabalho. O senhor continuou ajudando o pai? É, ajudando o papai. Papai ajudava nós, nós ajudava o meu pai. O meu pai, graças a Deus, toda a gente fomos unidos. Uhum. Mas então, até o senhor casar, o seu pai dava dinheiro pro senhor ou não? Não, eu trabalhava. O dinheiro eu arranjava porque eu trabalhava. Ah, o senhor trabalhava pra fora? É, não, eu trabalhava na roça mesmo, eu trabalhava. Plantava, mandioca, fazia farinha, vendia. E era, ficava com o dinheiro pro senhor? Ficava com o dinheiro, era meu. Ah, era seu, tá. Eles não ia cano, tinha roça de cano. Nós tínhamos engenho, fazia raspadura. Fazia raspadura, levava, vendia em porto, vendia em trancoso, vendia aqui mesmo, nós vendia. Uhum. Vamos passar a conversar com o Dona Raimundo agora? Passa. Porque agora é os filhos, né? Eu tô mais esquecida do que ele. É? Aí eu, tem coisa que eu nem alimio. Vamos lá. Você não arrumou a cadeira pra eu sentar? Faça a boa, que daí eu fico na altura da sua avó. Agora não tem nem, tem hora que eu não lembro nem das coisas. Tô esquecida, ele lembra mais das coisas do que eu. É, mas coisa de número não tem muita importância. Como é que é o nome inteiro da senhora, Dona Raimunda? Raimunda Souza Laje. Laje? É. Laje pegou dele, né? É. Da família dele, né? Ô, obrigado. Aí já fica mais fácil pra mim sentar aqui. Ô, Dona Raimunda, a senhora nasceu aqui nesse pedaço mesmo, nessa região. Eu nasci lá, pro lado de, lado escondido pra lá. Mas é município de Porto Seguro também? Ou já é outro município? Lá pro lado do Monte Pascoal, eu nem sei que município é. É município de Porto Seguro. Ainda é Porto Seguro lá? É Porto Seguro, Pascoal. A data que a senhora nasceu, a senhora pode falar ou não? Eu nasci no dia 21 de julho de 1943. 1943. Então, a gente tava falando, ele já falou, o seu pai, o que que tinha de atividade assim, aqui na roça? Meu pai criava porco, criava gado, criava galinha. Uhum. E botava roça de mandioca. Era tudo pra vender, não? É. Vendia. Vendia. Tinha café, uma pontona de café, era café toda a vida, dava de meia, a metade a gente apanhava, que nós era três filhas, a moça que tinha, né? E eu fazia mil de café, colhia em todas as caixas de café. Aí nós apanhava, era. Ué, mas vendia café em caixa? Não, media, né? Ah, media em caixa. Agora, depois, pilava, tinha uns pilão, pilava, ensacava, ele tinha uma balançona grande de pesar, levava pra porto pra vender. Mas pilava pra descascar só, né? É, e se aventava pra poder levar. Aventava. É, nós que pilava. Mas aí ia no saco? Era, ia no saco. Ia no saco. Aí fez um pilãozão grande, aí botou um pau assim, fez a mão cá, agora a gente pisava cá e batia lá e pilava. E tinha outro pilãozinho, ainda tá aí o pilãozinho dessa época. Não sei nem quantos anos, eu nem acho que era nascida, não sei, quando fez esse pilão. Mas esse pilãozinho era pra quê? Era pra pilar também. Também? De pouquinho, né? Dois pilavam com as mãos, pofo, 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 e o outro ia lá pra gangorra, dois, três na gangorra, pilava meia caixa de café de cada vez. Tá certo. Mas assim, na hora que a gangorra subia, né? É, aí batia lá e ia pilando, era só pofo, pofo. Mas e tinha que puxar com a mão ou subia? Não, pisava com o pé. Com o pé? É. Era, botava, botou um gancho lá no meio, né? E a mão lá. Isso. E cá a gente pisava, a gente pisava cá e batia lá. Era pofo, pofo, pofo o dia todo, a gente pilava de manhã até meio dia. Tinha vez que pilava, era três, quatro dias pilando, aí depois a gente... a gente atirava pra aventar. Pra aventar? É. Aventava tudo, aí já botava no saco e meu pai levava pra Porto. Mas aventava numa peneira, não? É, na bacia. Na bacia? Na bacia, na peneira, aquelas peneiras redondas, né? Era feita do que a peneira? É de uruba. Uruba? É, feita de uruba. Uruba eu não conheço, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar. Pois é, uruba. É uma palmeira, não é? Não, é da umas canas. É. Uma as canas? É, da umas canas. Tipo de uma taquara, um bambu? É, isso mesmo. Uruba. Igual a bambu, sim, mas é fina, né? Sei. Igual a peneira. Aquela peneira da farinha mesmo, a farinha dela mesmo. Ah, é de uruba? É de uruba. Aquela quadrada? Isso. Sei. É, de uruba. Ah, olha que interessante. É. Vocês eram quantos irmãos, dona Raimunda? Nós eram nove irmãos. Nove? É. A senhora é dos primeiros, do meio, do fim? Eu sou a primeira, segunda, sou a terceira. Sou a terceira. Sou a terceira. Então a senhora viu alguns irmãos sem ao nascer, né? I. I. O que que o pai e a mãe falavam quando ia nascer o irmão? Minha mãe dizia que era o avião que vinha trazendo, né? O avião vem trazendo neném. Todo mundo, né? Era tudo inocente, né? Hoje que não, né? Mas, ó, lá vem um avião, vem trazendo neném. Era assim que era naquele tempo, né? Como diz, a gente foi criado assim, numa criação assim, umas pessoas inocentes, né? Certo. Inocente. Hoje não. Hoje as crianças, né? O senhor sabe como é que é. Sim. Hoje televisão ensina, hoje é celular, hoje tudo ensina, né? E de primeiro não tinha nada disso. O nosso era na roça. Só parava dia de sábado e domingo, segunda-feira pra roça. Sábado e domingo parava? Era. Mas e daí fazia o quê? Descansava. Ia apanhar água, ia lavar roupa. Porque de primeiro não tinha quase vasilha pra botar água, né? Só era minha mãe que ficava dentro de casa. Aí minha mãe ia lavar roupa. Às vezes ficava uma pra ficar com ela, né? Em casa pra poder ajudar ela, né? Ela ia pra fonte, que ela não gostava que a gente lavava roupa. Ela mesmo que gostava de lavar. Ia lavar e a outra ficava fazendo comida. Pra quando a gente chegasse da roça, do café, né? Almoçar. Pra poder avortar. Então vocês não levavam comida pra roça? Quando era uma manhã café, nós não levávamos. Porque o café era mais perto. E na roça, era sete voltas a roça. Pra ir à ladeira. Aí a gente levava comida, só vinha de tarde. Só vinha de tarde. Quando levava comida pra roça, era o que que levava? A gente levava carne, levava feijão, levava arroz, banana. Às vezes carne frita, carne de porco. Meu pai criava muito porco. A banana era banana assim... Pra comer na hora do almoço. Pra comer a banana natural, assim. Sim. Não era frita, nada. Não, não. Tá certo. Aí a gente levava pra almoçar lá na roça. Quando era de tarde, a gente vinha. Tudo era criado natural. Era tudo natural, né? O veneno hoje. Pois é. As comidas eram melhores, né? Era. Hoje umas coisas estão melhores, porque hoje tem muita coisa diferente, né? Porque hoje, hoje tá tudo fácil. Hoje tem o feijão, né? Não planta, porque tem o feijão. Tem o arroz. Tem o café, tudo comprado, né? Se quer fazer um mingau, tem o milho limpo. Tem tudo hoje limpo, né? Às vezes tem, que as pessoas ainda tem preguiça de fazer, né? E naquele tempo nosso... Que tinha até que plantar, né? A gente plantava feijão, a gente plantava milho, plantava mandioca. Tudo garrado aí, mas nosso pai era três filhas moças. Uma morava em Neonapa, a outra morava em Brasília. Ela morreu de câncer. Agora, tem um... Acho que foi em dezembro que ela morreu de câncer. Ela morava em Brasília. Vocês acompanhavam o pai na enxada lá também? É, nós acompanhávamos. Tanto o homem ou a mulher acompanhava? Não, os meninos não acompanhavam, porque os meninos eram os mais novos. Ah, porque as mulheres nasceram... Tinha um irmão meu aqui. É porque ele foi e ainda não voltou. Ele tá ficando aqui mais eu. Ele tá lá para o Nápio até agora. Aí era encostada a caçula. O filho homem foi que veio para o derradeiro. Ele tava pequeno. Ele não tava agarradão. Ele tava pequeno. Quando ele veio trabalhar, foi quando ele mudou para Itabela, que meu pai vendeu a roça, né? Aí foi embora para Itabela. De lá, aqueles... Ele foram... Meu pai botou esse pai estudar, ele não queria estudar. Só aquele dele era trabalhar, trabalhar. Aí saiu para trabalhar. Trabalha aqui, trabalha com lá. E nem aprendeu de tanto trabalhar. E gosta de trabalhar, viu? E a senhora? É pequenininho. É quase o tamanho desse menino, mas vamos respeitar, viu? Mas o seu filho falou que a senhora tava capinando hoje de manhã? Tava. Tava? E eu perdi, eu queria filmar a senhora capinando. Falou. Que era bom. Eu tava capinando aí. A senhora tá capinando o quê? Em volta da casa? Eu tava capinando aí, que eu plantei umas prantinhas aí, né? E eu tava capinando. Porque tem mandioca, tem umas prantinhas que eu plantei ali. E eu tava capinando. A senhora gosta de fazer isso? Tá com tempo. Eu gostava muito. Mas depois que eu aduici, eu guardo uma herpa aqui, né? Tá com oito meses. Sei. Nove meses. Eu não trabalhei mais. Fui pra médico e tanto em exame. O médico disse que isso aí só curava no tempo mesmo. Só com seis meses. Já tá com nove meses. Não curou ainda. Ainda não curou. Aí eu não posso trabalhar. Por causa de minha pele também, que eu tenho medo, né? Não pode tomar sol. Tudo caso, né? Cardio que disse da câncer de pele, né? Ainda desse eu dei uma coisinha aqui. Aí eu fui o médico. O médico disse que era câncer de pele. Aí ele tirou um pedacinho, fazia biótico, levou. Aí quando veio, aí ele passou um remédio. Aí eu fui passando, passando. Aí acabou, né? A coceira, eu digo, não vou mais fazer. Aí que era pra ir. Aí eu fui lá, marquei, né? Pra fazer uma cirurgia. Aí depois eu digo, ah, eu não vou mais não. Não vou mais não. Porque acabou, eu vou gastar dinheiro. Pra quê, né? Né? Seiscentos reais. Já tinha pago quatrocentos pra fazer, pra tirar a biópsia. Daí pagar a cirurgia. Seiscentos. Eu digo, ah, não, não vou não. Eliana, mamãe, vai embora. Eu digo, não vou não. Pois se acabou a coceira. Matou. Aí pronto. Acabou mesmo, graças a Deus. Dona Ramunda, a senhora falou que a casa tinha fonte, né? Tinha que levar água pra casa, né? Não tinha água dentro da casa. Tinha, não. Como é que levava essa água? Era já? Na cabeça, com a lata. Era lata? Tinha os potes. Eu ainda tenho, deixa eu ver, eu tenho, eu tenho, ah, não. Eu tenho um pote aí. Pote de barro? Não, tem filtro. Não, tem um pote de barro mesmo aí. Tem um pote de barro. Aí a gente enchia, né? Naquele tempo era difícil, né? A gente pegava na cabeça. A lata era difícil. Não era tanto que meu pai vendia, comprava as coisas e vendia, né? Negócio de molhado, vendia querosene, vendia sabão, vendia fumo, papel, né? Aquele primeiro pessoal. Ah, seu pai tinha uma venda? Tinha uma vendinha. Ah, tá. Aí vendia de tudo, né? De coisa molhada. Sal, açúcar, tudo ele vendia. Aí ia tirando as latas e a gente pegava água com as latas na cabeça. Enchia as vasilhinhas. Quando, daqui a pouco, precisava, dava banho nas crianças, tudo em casa. Os meninão tomava tudo banho em casa. Porque minha mãe não gostava de dar banho frio. Sei. Ah, ela esquentava água, né? Hoje o nenenzinho toma banho de água fria. Esquentava água. A sua mãe esquentava água? Era. Minha mãe esquentava. E sabão? O que você usava de sabão? Era sabão mesmo comprado. Comprava, né? Porque o seu pai tinha venda, né? É. Comprava as caixas de sabão de pau. Aquelas caixinhas de pau. O que é sabão de pau? Ah, caixa de pau. A caixinha, sim. Era a caixinha desse tamanho assim. Sei. Dessa largura. Agora vinha os pau de sabão, né? Hoje o meio quilo de sabão é desse tamanho. Primeiro era desse tamanho, meio quilo. Era um caixona grande. Era umas barras. É. Umas barras, né? Umas barras de sabão. Aí o que lavava com isso. Sua mãe não fazia sabão, então? Não fazia, não. Não. Nesse tempo não tinha que boa, não tinha sabão em pó, não tinha nada disso, né? Não tinha uma coisa que chamava anil? Tinha, mas minha mãe não lavava, não. Não lavava. Eu via muita gente. A mãe dele mesmo lavava com isso. Parava roupa, né? Depois que eu cheguei aqui eu via ela lavando, mas minha mãe não lavava. Não usava, não, né? Não. E lá não tinha também, né? Boa Vista, não tinha, não. Não tinha isso aí? Não namorava, não tinha, não. E aquele óleo de rice no... Ah, Mariana. Comprava os litros, as latas. Pra que era? Meu pai comprava os litros pra gente beber. Pra beber? Pra beber. Era por dar um purgante. Era purgante, sabe que era vermífugo? Ai, meu Deus. Aí dava panvermina, né? Pra botar lombrigol, panvermina pra botar a verma. Agora, no outro dia, tomava o purgante do óleo de rice. Ô, meu pai, não pode nem falar. Chega a me arrepiar. É ruim? Ah, tem marido, né? Vai ser ruim assim lá adiante. E aí tem que ficar perto do banheiro, né? Porque... Deus me livra. Todo mundo tinha que tomar isso. Tá certo? Hoje não tem mais esses remédios de inverno. É. Não vejo mais falar. Aham. E o Dona Raimunda, o... Ele ia perguntar pro pessoal, ela só falou que foi na escola ou não? Eu só fiquei nove meses. Nove meses. Mas não aprendi nada. Não? Cabeça ruim. Mas aprendeu a ler e escrever? Que? Eu vim aprender com minha mãe. Minha mãe era... A sua mãe que ensinou em casa? Tal na conta, viu? Na leitura. O pai dela que ensinou ela. Ela pegava uma carta assim, ó. Se eu pensava que ela tava conversando, se eu chegava, ela tava lendo. Tava lendo. É. Mãe, a gente tava conversando? Não. Tô lendo. Eu pensei que tava conversando com alguém. Aham. Era só... E aí eu não sei nada. E vocês tinham relógio em casa? Tinha não. Não? Nesse tempo nem relógio não tinha. Então como é que você sabia as horas? Assim, meu pai falava assim pela base do sol, né? Aham. Ou ela falava também pela base do sol. É tal hora. Ah, mas eles falavam a hora mesmo. É. Que devia ser. É. Olhava pra cima. O sol. É. A senhora aprendeu a costurar com a mãe, não? Não aprendimos não. Também não. A vida da gente era na roça, né? Era na roça. Ela sabia. Ela costurava calça, camisa, paletó, tudo ela costurava. Roupa de mulher, tudo ela costurava. Ela costurava? Tinha uma cabeça boa. Mas ela costurava com tecido, né? Comprado, fazenda. É, isso mesmo. Mas e quem... Ela tinha uma máquina. E quem que cuidava do armazém, então, da venda? Quem ficava, alguém quando ficava, né? Ela mesmo vendia, né? Ela costurava e ficava a vez, quando aparecia as pessoas para comprar, ela mesmo vendia. E a menina, a vez que ficava com ela, né? Que vendia também. Uhum. E quando ele estava em casa, sábado e domingo ele não saía. Tá certo. Que era mais quando o pessoal ia comprar, né? Ah, era mais sábado e domingo. O pessoal trabalhava, né? Também. Ele... Que mais que vendia nessa venda, assim? Não, não tinha mais ninguém que vinha por aí por perto. Assim, o de produto, né? Que tinha na venda. A mercadoria que era que tinha na venda. Ah, era sabão, açúcar e... Arroz? Não, sabão, açúcar. Querosene? Querosene, fumo, papel. Tinha aquela enxada, facão? Não, não. Isso não tinha, não? Não vendia, não, não. Vendia pinga? Não. Vendia também. Bebida? Era, vendia também pinga. Vinho? É, vinho não. Vinho não. Não, só pinga mesmo. Vendia outras coisas, bacalhau, por exemplo, peixe seco? Não, não, esse negócio de peixe, essas coisas, não vendia, não. Farinha vendia? Vendia, sim. Quando ele fazia, ele levava lá para a rua, né? Para vender. Mas era pouquinha coisa que vendia, então, no armazém? É, vendia pouca coisa. Ah, e os seus irmãos, que a senhora é a terceira, né? É, eu sou a terceira. As outras duas eram mulheres também? É, as duas eram mulheres. Quando a mãe ganhava criança, vinha a parteira em casa, não? Vinha. Vinha? Vinha. Seu pai que chamava? Era, meu pai que ia chamar. E aí, a mãe ficava, fazia dieta, resguardo, não? Dava resguardo, minha mãe tinha muito resguardo. Você não lembra quantos dias que era, não? Ela ficava, ela ficava 30 dias de resguardo. 30? É. Agora, depois que ela levantava da cama, a gente queria fazer as coisas, né? Para não deixar ela fazer, né? A parteira ficava lá também, que fazia, para não ela fazer, né? Uhum. Aí ficava 30 dias de resguardo. 30 dias? É. Tinha aquela história de a criança não podia sair do quarto até o sétimo dia, não? Não. Não tinha, não? Não tinha, não. Não tinha, não. Não tinha, não. Tá. O umbigo da criança, o cordão, o que que fazia com o umbigo? Você lembra? Pegava e enterrava. Enterrava? É, era. Enterrava. Você sabe por que que enterrava, não? Hum. Para não o rato carregar, para os meninos ficarem ladrões assim, eu vejo falar. Essa história que eu conheço também, né? Pois é, disse que o rato carregar, disse que os meninos ficam ladrões. Ficam ladrões, né? Aí enterrava tudo. Não deixava à toa, não. E a comida que a mãe comia nessa época? Era galinha. Não era um pirão de galinha que fazia? É, um escaldado de galinha, né? Escaldado de galinha, com arroz. Um pouco por dia comia feijão também, arroz. E aquela temperada de parida? Temperada, é, logo que o pessoal primeiro gostava, era aquela temperada. Fazia, o povo que bebia, ela não bebia. Ela não bebia? Não. O povo bebia? Minha mãe não bebia, não. A senhora lembra o que que ia na temperada? O que que tinha nessa bebida? Era folha, era folha de arruda, era folha de... Meu Deus, tem outro mato, me esqueci o nome. Era lojna, arruda. Mastruz? A alho, que botava dentro dessa temperada. Não tinha mastruz, não? Tinha não. Não. Tinha não. Botava não. Tinha uma coisa de enfiar uma tesoura na parede com rosária? A senhora já ouviu falar disso? Não. Nunca ouvi falar, não. 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 Tinha alguma outra simpatia que a senhora lembra que tinha que fazer, de amarrar alguma coisa, cordãozinho na criança? Também não lembra, né? Tinha não. E a senhora, dona Raimunda, como é que a senhora lembra que a senhora conheceu o seu Osvaldo? A senhora lembra, a primeira vez que a senhora viu ele? Eu lembro. A senhora era criança ou era mais velha já? Não, quando ele me viu eu tava com sete anos de idade. Sete? Mas será que ele já pensou que já queria interessar na senhora mais tarde? Não, eu era criança, eu não... Naquele tempo, como é o nome seu? É Chico? É Chico. Não tinha amarrar de futebol hoje em dia, não. É. Naquele tempo, o povo criava, nós tomava banho junto com moça. Ah, tomava banho junto? Nós tomava banho junto, não tinha amarrar de nenhuma. Mas tomava banho sem roupa? É, sem roupa. Olha só. Naquele tempo não tinha amarrar de nada, era um resquejo fino. Que interessante. E se saísse uma noticiazinha de uma aqui, ele caía na taca. Era do couro. Ah, é? Era a criação de presença, era a criação fina. Sim. Era. Ele me conheceu, eu nem lembro dele. Ele me conheceu, eu tinha sete anos de idade. Ele disse que foi fazer farinha lá na Boa Vista, eu nem lembro. Eu não lembro disso, não. Ah, só não lembra? Não lembro, não. É, mas é que ele era mais velho, né? É, ele é mais velho do que eu. E aí, quando ele interessou, ele foi pedir pro seu pai? Isso aí a senhora lembra? Lembro. Lembra? Nem ele foi pedir, ele foi botar os outros pra pedir. É, se acostumava a fazer assim, né? É, ele botou, foi com o padre dele, ele disse que foi pedir. Quando o pai é muito bravo, manda outro. Foi com o padre dele que foi pedir. Ah, é? E o seu pai aceitou ou não? Como é que foi? Aceitou. 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 E até vocês casarem, quanto tempo demorou? Eu nem tô lembrada, acho que... Foi oito meses. Oito meses? Oito meses. Nove meses. Ah. O que o criança foi oito meses e caseu. Ah, depois de oito meses casou. É, casou. Foi, nem tô lembrado. Mas naquele tempo, namorar era diferente de hoje, né? Ah, é, é. Naquele tempo era o respeito... Hoje é um escândalo. Mas hoje em dia, pai e mãe, você tá... Pai e... Tá namorando, não conversava aí junto, não. Aham. Era. Tinha um respeito grande. Não podia ficar o casalzinho sozinho, não, né? Não, porque... Hoje em dia, o senhor tá namorando uma moça, pega ela, deram pra cabralha, ele deram pra... Pra onde quer. Olhar pra praia, dá pra onde quer. Hoje em dia, acabou o respeito todo. Já toma conta, já pega aí pra onde quer. De primeiro não era assim, não, né? Ai, ai. Era o respeito fino, fino mesmo. Eu tô indo. Né? Ah, obrigado você trouxe aqui, viu? Tá fazendo calor, não? Abre a porta. Abre aí, Jeff. Deixa aberto, né? Deixa aí. Fecha aí, Luiz. Abre pra cá, Luizinho. Quem demora, ela bate. Ô, dona Raimunda, e a senhora, os seus filhos, a senhora teve com parteira aqui, ou foi algum no hospital? Foi com parteira. Nunca... Todos foram com parteira? Foi, foi. E a senhora seguiu o mesmo regime da sua mãe? Fez dieta, fez resguardo? Mesma coisa. Mesma coisa? Foi, foi. Parteira ficava com a gente até oito, nove dias. Ficava com a gente. Aí, quando saiam as filhas da gente mesmo, né? Que ia fazer as coisas pra gente. Oito, nove dias? É. Bastante, né? Ajudando. É, ajudando. Me dá licença, eu vou sentar pra cá. Ah, pois não. É porque a minha vista tá doendo. Ah, é a luz da claridade ali, né? Um negócio, um negócio aqui no meu olho, eu não sei o que que é isso. Aí, quando eu sento em conta claridade... Ah, já fica ruim. Então, eu vou ficar aqui. É. Na posição da senhora. Não, mas já tá acabando, já. É. Eu tava querendo perguntar pra senhora, né? Que a senhora teve ajuda de parteira. Quantos filhos a senhora teve? Eu tive dezessete. Dezessete? Eu tive uma barrigada de dois. Hum, o que que é barrigada de dois? Ah, uma que veio com gêmeo? É. Ah, tá certo. Mas quantos estão vivos hoje? Tem, tem treze vivos. Treze vivos, né? Treze. Eu acho que a Eliana que tava falando que foi, aqui é sítio Três Irmãos, é isso? É, isso mesmo. Por causa dos seus filhos, né? Então, eu perguntei, dona Raimunda, pro seu esposo, né? Que os tempos eram diferentes de hoje, né? É. O que que a senhora acha? Será que tá melhor? Ah, eu acho muito melhor hoje. Hoje tá melhor? Tá muito melhor. Em tudo? Porque de primeiro, né, a gente pra poder viajar era muito difícil. Não saía pra canto nenhum. Nós, no tempo de moça mesmo, não saía em canto nenhum. Minha nossa mãe não levava nós pra canto nenhum. Não. Nem meu pai. Não. Era tudo seguro. Quando a gente ia uma festa, fomos numa festa no Corro da Madeira vizinho. Dessa vez, não foi mais. Aí, nesse dia teve uma briga danada. Aí, minha mãe, nunca mais eu vou. Diz que embora o Maria faz, suas casas tá em paz. Minha mãe falava. Aí, quando vinha um chamar, não, não vou não. Não vou não, João. Papai, eu também não vou não. Aí, ninguém ia. Aí, quando foi... Aí, depois, fazer outra festa. Bora, vou chamar o seu Jãozinho, mais dono Celina. Aí, mamãe, não, não vou não, João. Papai, eu também não vou não. Quem boa o Maria faz, suas casas tá em paz. Olha a briga daquele dia. Pronto. Aí, nunca mais a gente foi festa. Casei, nós, e nunca mais meu pai levou nós em festa. Ele não gostava de festa, não. E a senhora já viajou pra qual lugar mais longe que a senhora foi? Eu aqui mesmo, só em Neonápolis, que eu conheço. Porto Seguro. Só. Salvador, senhora não foi? Belo Horizonte? Tamaraju, até Tamaraju. Tamaraju. É, só. E na praia, a senhora já foi na praia? Eu já, a de Maria. Eu fiquei, quando eu fiquei na escola, eu fiquei, foi lá, na praia. Era perto da praia? Era. É na Arraial da Ajuda mesmo. Arraial da Ajuda? Na praia, sim. Aí, o povo que tava na casa aí, me chamava. Eu não gosto de banho de praia, me chamava, eu ia, porque era obrigado que não tinha ninguém que ficar mais eu aí, nós ia. Mas a senhora entrava na água? Eu entrava, mas eu saía logo. Não gostava. Aquilo me dá um, dá um, 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 costa a costa, uma gastura no meu corpo. Sei. Aí eu saía logo, vinha correndo, chegava cá na, 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 naquela, a igreja da, no banheiro da Santa, eu tomava logo banho. Ah, ali eu sei onde é. É, isso. Aquela escadaria ali, né? Isso, sim. A gente tomava logo banho, mas eu não gostava não. Aham. E lá, quando a gente ia lá, porque vinha pra cá, lá em Pitinga tinha água que a gente tomava banho. Aí, assim que eu entrava dentro da água, eu saía logo e enfiava na água, na água doce. Eu não gosto de banho de praia, nunca gostei. Mas, ô, dona Raimunda, a senhora estudava lá em Raul da Ajuda? No Raul da Ajuda. Mas é muito longe daqui, não é? É. Ô, meu pai morava mais longe daqui. Mas como que a senhora foi morar lá, então, pra estudar? Foi, meu pai botou lá na casa dos conhecidos. Ah, botou nas casas dos conhecidos. É, que eu fui, mas minha irmã. Quanto tempo a senhora ficou? Nove meses? Nove meses. Nove meses, né? Foi. Ô, dona Raimunda, vou perguntar pra senhora, né? Eu já perguntei pro seu Vavá. Se a senhora pudesse estudar, né? Se a senhora tivesse estudado, o que a senhora gostaria de ser? A senhora teria tido outra vida, a senhora acha? Eu? É. Eu nem pensava assim o que é que eu queria ser, não, né? Não pensava não, né? Que a gente, quando é novo, a gente não pensa nada não, né? Assim, de ser uma coisa, qualquer não. A gente não pensava não, né? Pensava sim, estudar pra ficar sabido, né? Pra ler, pegar uma carta, ler ligeiro, né? Pra fazer uma carta pra mandar pra qualquer canto, que de primeira só era carta, né? Uhum. Até que eu alejava umas cartas e mandava pra Brasília, pra minha irmã lá em Brasília. Eu sei assim meu nome, mas dizer que eu sei a leitura muito, eu não sei. Não sabe. Não sei. Então eu vou perguntar pra senhora, a última pergunta eu quero fazer pro seu Vavá também. Por que que a senhora acha que eu tô aqui na sua casa fazendo as suas perguntas pra senhora? Aí, agora que... E agora? Agora que me enrolou. Não passa nada na sua cabeça? Não, não. Então vamos ver o seu valor. Eu quero que o senhor venha pra aqui porque gostou da nossa ação e o jeito de a receber e tudo. Não acho que é... Tem a ver com isso. Pois é. Mas se vocês me recebessem, eu não tava aqui, né? Não tava, pois é. Não, mas diga, diga. Mas não tô pensando o que é, não. Não tá pensando, né? Não tô nem pensando. Então eu vou explicar, o senhor Oswaldo e dona Raimunda. É o seguinte, eu sou muito interessado nas histórias dos antigos, porque eu acho que existe uma sabedoria, né? Das pessoas de antigamente, de construir uma casa, de plantar uma planta, de fazer um artesanato, de caçar, de pescar, que é uma coisa que as pessoas da cidade hoje, por mais escola que elas têm, elas não sabem, elas não aprendem, né? Tem os remédios também, né? Das plantas, né? Pois é. As rezas também. Pois é. Que eu não perguntei nenhuma reza pra senhora, né? Mas eu vou perguntar pro seu Raimunda, que é seu irmão, né? Parece que sábado ele vem aí, né? É. Aí o neto aí. Pois é. E aí eu quero conversar com vocês e que você deixe gravado isso pra passar pras outras gerações, porque eu acho que é muito importante isso. É um conhecimento que pra mim é tão importante quanto que aprende na escola. Pois é. Porque a pessoa, se pega um cara da cidade e joga aqui, ele não vai saber viver. Vai não. Mas uma pessoa da roça, ela sabe onde tem a achar comida. É. Ela sabe se virar. É. É. A pessoa da cidade vai ficar apavorada aqui, né? É. E eu acho que vai morrer logo até, né? Pois é. E assim, eu gosto muito disso, eu gosto de compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Porque eu mesmo, eu vivi desde os 20 anos, eu vivi na roça. Pois é. E onde os meus professores foram as pessoas da roça. Pois é. É. E é por isso que eu quero contar as histórias de vocês da roça, né? Pois é. Mas o senhor tem pai? Tem mãe? Eu tenho. A minha mãe tá viva ainda. É? Minha mãe tá com 82 anos. E o senhor mora onde? A gente mora lá pra São Paulo. Ah. Do lado de São Paulo, é. É. É São José dos Campos. Perto de Aparecida ali. Da Basílica lá de Aparecida. Hum. E aí eu... Ah, eu vejo falando isso não, direto aí na televisão. Na Aparecida, né? Isso. Então, a senhora sabe aquele rapaz que casou com o Lia? Sei. Sabe? Então, ele é lá da minha região. É. O Gilson. O Gilson. E aí ele me falou, vem, venha pra cá, porque o pessoal ainda faz farinha. É? Mas é parente? O Gilson não. Não é parente não. É amigo. Ele é antargem que era aí primo. Ah, mas ó, é que nem se fosse, porque a gente se gosta muito, sabe? É, sim. É, consideração. É, consideração. Porque a família dele é muito boa, muito legal. Eu já filmei isso com os parentes dele lá também, sabe? Pois é. Então, é isso. É por isso que eu tô aqui. É. Eu quero agradecer vocês de me receber aqui e de contar a história. Pois é. E depois eu sei que os filhos de vocês, os netos, vão mostrar pra vocês o vídeo que vai aparecer na internet. Aí eles vêm me mostrar pra vocês. É, mas... Tá bom? Diga. Mas o senhor tá morando, trancoso? Não, eu tô ali na casa de Gilson, Lia. Ah, tá aí na Cardilha. Ele me convidou pra ficar uns dias aí. Ah, é? Tá aí na Cardilha. A Lia é sobrinha. É. A Lia é sobrinha do senhor, né? É. É. É, Filipe Geraldo. É, o Dona Raimundo Sá não pode sair lá fora, né? Mas o senhor ia pedir pra o senhor mostrar as suas plantas? Não, posso. Pode? Ah, pra mostrar pode? Posso. Então vamos lá. Com licença, seu Vavá. Pode. Posso, eu tava plantando aqui, ó. O que que a senhora tava capinando aí hoje? Tava capinando aqui, ó. Esse pedacinho? É. É porque eu plantei aqui, né? Mas então, quando ficar, o sol descer, dá pra senhora vir, né? É. Aí tem uns matinhos pequenininhos. Edilton, meu filho ali que mora ali na farinheira, ele bate o veneno. Ah. Mas só que eu plantei essas plantas aqui e a mandioca conta desse tamanho, bate o veneno, o veneno mata tudo, que engenha as folhas, né? Mas isso que eu ia falar pra senhora, esse veneno não é bom, não. É. E esse mato aqui, ó, ele é bonito, ali na Cardilha Liana tem. Se ela vender um bloqueio lá em Trancoso, desse tamanho, se puder reais. É. Aí eu cheguei, peguei, plantei um pé aqui, plantei outro aqui, plantei outro lá, tô fazendo uma cerca, outro lá. E ali tem outro. Ah, você tá querendo cercar com esse mato. É. Aí eu quero acabar com os matos pra poder eu ficar limpinho, né? Tá certo. Aí eu fiz esse muro aí, fiz essa varanda aí, fiz esse muro, né? Aí pra conservar aqui limpinho. Esse pé aqui é do quê? Flor isso aqui? Isso aqui é. Camélia? Só que bota uma flor roxa ali. Ah, é aquela... É. Aí, só que bota uma flor bonita por causa de um cacho bonito. É essa flor roxa aqui, vamos filmar a flor roxa aqui. É bonita ela ali, a chapéu de couro, diz que aquilo ali é chapéu de couro. Aquela grande ali, lá. Aquela vermelha ali? É, aquela vermelha. Aquela lá é chapéu de couro? É, diz que é chapéu de couro. Eu conheço uma outra planta que chama chapéu de couro também. É. Só que ela é mais pequenininha. É. E fruto a senhora tem aqui, não? Tem, olha, tem eugênia. Tem... Ah, eugênia que a gente chama de jambo lá. É, isso mesmo. Esses daqui tem laranja, tem esse... Acerola ou é pitanga? Pitanga. É pitanga. Pitanga. Ali é... Amora. Amora. Tem graviola, tem eugênia. Só que agora não é tempo dela. Laranja, está aqui tudo cheio de planta. Nossa, Marcelo, tem um lugar gostoso aqui, hein? É. Aqui é o fogão de lenha? Tem um fogão lá dentro de casa que eu fiz para assar carne. É de lenha também? É. É de... É... Fava. Daqui é catador, o talho catador que meu irmão deixou aqui. Cadê? Catador, isso aqui é daquele que faz farofa. Ah, eu sei qual é esse, mas não é. É bom para farofa aí. Daqui é fava. E esse aqui, o que é isso aí? Isso aqui, o que é isso aí? Isso aí é um talho... Isso aí é um... Jiquiá? Jiquiá? Não, é... Armadilha de peixe, covo. É... Caju. Ah, esse é o caju. Esse é um caju. É caju. É caça-peixe, né? É. Mas não pega nada não. Foi meu filho que mora lá no Arraial que comprou para poder. Deu de gastar dinheiro. Deu de quinta reais. Só não deu, só. Ah, comprou para gastar dinheiro. Não, foi para gastar dinheiro que não botou, que não pega nada. Aqui eu tenho uns pezinhos de cacau. Ali é o gênio. Aqui é o gênio. Aqui é o gênio. Aqui é o limão. Limão. É. Aquelas palhas de banana. Ui! Aqui é a manga. Tá chamando? Vamos lá, vamos lá. Acho que é para a urina. Ah, então vai lá, vai lá. Vai lá acudir. É. Aí tudo, ó. Só andar por aí tudo que é pronta. É tutapão. Tutapão. Ali tem pronta também ali atrás. Vai, cimenta. Vamos acudir ele. É. A senhora escutou, né, a vozinha dele. A senhora está chamando, acho que é urinato. É? A senhora escutou, né, a vozinha dele. 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 Legenda Adriana Zanotto